Coração de frango na frigideira. Pra você que ama coração, essa receita é muito fácil pra você fazer na sua casa. 1 kg de coração de frango. Leve uma frigideira ao fogo alto e adicione 2 colheres de manteiga e azeite a gosto. Derreta a manteiga na frigideira e coloque 2 dentes de alho para aromatizar a manteiga. Em seguida, acrescente os corações. Frite os corações até dourar os dois lados. Adicione sal a gosto. E coloque 2 cebolas cortadas em rodelas em cima do coração. Pimenta do reino a gosto. Azeite. E sal. Esse é o tempero da cebola. TV Receitas, a comida nos conecta. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. Quando a cebola começar a murchar, misture tudo e adicione molho shoyu a gosto. O molho vai deixar um sabor maravilhoso e vai acertar também a cor da sua receita. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. Finalize a receita com uma pequena correção de sal e cheiro verde a gosto. Pronto! Sua receita já está pronta. TV Receitas, a comida nos conecta. Te espero na próxima receita.